Música Vamos agora as informações da 63ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre. TV Pampa na Feira do Livro de Porto Alegre. Oferecimento Biscoito Zezé, Carinho que Vem de Família, Banrisul, o Grande Banco do Sul, Abra Já Sua Conta e Sebrae, Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. A abertura oficial da Feira do Livro de Porto Alegre está acontecendo neste momento na Praça da Alfândega e o movimento já é intenso na área central. Mais de 100 bancas estão à disposição do público com obras literárias para todos os gostos. E esse ano o tema da feira é bem atual, a liberdade de ler e debater. A estrutura já está pronta embaixo dos jacarandás da Praça da Alfândega no centro de Porto Alegre. A 63ª Feira do Livro conta com 109 bancas num espaço de 7 mil metros quadrados. Destaque para a área infantil que já funciona pela manhã. O ritmo foi intenso para os últimos ajustes. Os editores apostam nas novidades e estão otimistas com as vendas. Está uma expectativa muito grande, né? Esperando bastante movimento, bastante público. Tem bastante novidade, livros com atividades, livros com brinquedos. É bem diversificado também. Estão previstas mais de 700 sessões de autógrafos, com autores nacionais e estrangeiros de praticamente todos os segmentos literários. Também estão programadas 850 atividades. A feira é um espaço democrático, com atrações para todos os gostos e para todas as idades. A área infantil começa a atender às 9 horas da manhã. São esperados este ano mais de 1.400 escritores para autografar as obras literárias. E o tema dessa edição é bem atual, a liberdade de ler e debater. Principalmente esse ano, que foi um ano de várias polêmicas e tal, sobre a arte, sobre a inclusão, a diversidade de gêneros, tudo isso, fez parte da nossa sociedade durante esse ano. Então nós sempre procuramos fazer com que esses temas estejam aqui na praça. E que estejam representados com pessoas desses segmentos e tal, para, enfim, esclarecer a população e acrescentar elementos, discussões e posicionamento. O livro é para isso, na verdade, para as pessoas conseguirem se posicionar melhor na vida. Além de incentivar a leitura, a ideia dos organizadores é atrair os leitores mais novos conectados com as redes sociais, através de temas contemporâneos e polêmicos. Também vão participar influenciadores digitais. A novidade será um game com perguntas e participação dos jovens. É uma coisa que está entusiasmando muito essa geração nova, que vai ser um game muito interessante de mix de perguntas, com premiação. Vamos ter um setor ali daqui, que é patrocinado pela Petrobras, que nos forneceu também isso, que é sobre as novas tecnologias, desenvolvimentos e tal, nesse aspecto também de internet. A Rede Pampa vai fazer novamente uma cobertura especial do evento, com reportagens e programas ao vivo. A Feira do Livro vai até o dia 19 de novembro, das 9 horas da manhã às 9 da noite. TV Pampa na Feira do Livro de Porto Alegre, oferecimento Biscoito Zezé, Carinho que Vem de Família, Banrisul, o Grande Banco do Sul, abra já sua conta, e Sebrae, serviço de apoio às micro e pequenas empresas. E aí E aí E aí